Oh, oh, oh O milho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor é lua cheia Um grito de dor que vem No peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira